e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje mais um vídeo de se rei perde desafio são as falhas do gta 5 são 200 falhas é um vídeo de 40 minutos estamos assistindo 10 minutos lembrando que o vídeo original na descrição estou sem camisa que está muito quente certo pensa de botar um ar aqui jogar minha energia pra 600 reais que é caro não é um ar bom enfim bora dar o play galera espero que vocês gostam bom nós paramos nessa parte bora dar o play e caramba o cara tava dando chute no maluco ali velho eu acho que eu achei essa parte se eu não me engano mano peraí eu tinha visto essa parte no último vídeo mas não tinha é percebido o que o cara fez ele tava dando bica no carro velho o npc foi troco pelo amigo dele e aí eu tinha ó é um chute do carro lá 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 é mpc ó npc ó npc ó ó xablau toma zerruela caraca mano aí eu já não tinha assistido essa parte feche de que aqui e aí chute do lado e aí eu estou outra triste desculpa e e aí que isso que é isso cara Eita Caraca, mano Nossa, mano Olha a moto, véi Ele vai tentar pegar a moto dele Vai lá, ó, véi Ih, caramba Quer ver ele morrer? Não, não morreu Caraca, cara Faleceu Eita Nossa, mano Caraca, mano Vai, vai Olha como é que o guarda caiu, véi Olha isso, mano Caiu Caraca, ó Ah, isso é... Olha isso Como é que o cara não morreu? Olha a vida dele, olha a vida dele, olha a vida dele Que é o cara não morreu Ah, isso é isso Que isso, por que atirou nele? Caraca, policial retornado, véi Nossa Ele vai matar, ó Vai matar o cara, ó Ó, ó Que isso, mano Abuso de autoridade Caraca Miliciano isso aí Passou geral, véi Vamos ver o que o policial vai fazer Ih, foi embora, matou Ele pediu um táxi Olha o serviço do Brasil É assim que funciona aí, ó Meu filho, velho Ok, meu policial Deixa eu ir embora Eita caramba Ué Ô, louco Que isso, cara Boa, garota Quebrou a hélice Ué Ó, ó a merda Nossa Foi pra onde? Ó, a cancela vai pegar na cabeça dele Quer ver, ó O cara não queria quebrar a cancela Ó esse gato aí, véi Que Que isso Mas é muito hack Você viu Ele tava com Ele tava com O Nick em cima Peraí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o nickzinho do cara, ó Olha o gato lá, véi Olha lá Que isso, cara Que isso, cara? Que desgraça é essa, véi É GTA, né, mano? Nossa, o carro tá sozinho Ô, que é isso aí, véi? Que diabo é isso, mano? Eu lembro que acontece isso muito no GTA Online, né, véi? Olha isso Os bugger é muito bom, né, mano? Eu puxar da alma do cara Os NPCs não valem nada nesse jogo, véi Sério Que? Tomou um rodo Morreu Morreu Olha lá Olha lá Nossa, mano Pegou na cabeça, é bom que tem física, né? Que isso, véi Que isso, véi? Que isso Ah, é isso Eita Nossa, mano Nossa Caraca, véi É o fenômeno Que isso Que isso Que isso Ó, mulher Tug life, tug life Caraca Nossa Nossa Explodiu os ovos do cara, véi Certeza Caraca Caraca Que pneuzão, mano Que isso, véi Skaffi é o que eu posso encontrar Não Não Pelo abrir Abre Bade Meu av�� É Pois Vó de mulher Nossa Meta Olha Você Cesame Pai É Sério, mano A voz da mulher No policial Olha A Não Esse vai ser o último, já deu uns 10 minutinhos Ih, tem quem tá atirando nele Nossa, véi O cara trolou, hein, véi O avião vai cair em cima do cara Sempre assim, véi Ó lá, ó lá Ai, sai Nossa Nossa, véi Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei, compartilha Nós estamos juntos, valeu, falou, fui